Atenção, o Atlético Goianiense recusa a oferta do Inter por goleiro e o Colorado deve ter o Antony em todo o Campeonato Gaúcho. Espera a vinheta e vem comigo. Povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. A notícia é a seguinte, o Atlético Goianiense recusou a oferta do Inter pelo goleiro Ronaldo. Eu vou te trazer todos os detalhes, quanto o Inter ofereceu, qual a multa do goleiro, por que o Atlético recusou, mas a informação é essa. O Inter deve ter o goleiro Antony em todo o Campeonato Gaúcho porque o prazo de inscrições vence hoje, a não ser que alguma novidade pinte nos próximos minutos. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, sabe como é que é essa época de mercado da bola. Faz o seguinte então, agora te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e já me deixa o teu like para a gente atingir cada vez mais colorados com essas informações aqui do canal, que é tudo sempre muito certinho. No primeiro comentário desse vídeo vai ter um link que vai te levar para Amazon.com. É a parceira do canal, eu tenho muito orgulho de ser um influencer Amazon. Lá tem a minha lojinha com os produtos do Internacional, mas tem de tudo, tudo mesmo. Tem de tudo em Amazon.com, é a maior loja, o maior site de vendas do mundo. Você pode comprar qualquer coisa entrando pelo meu link, porque assim você ganha frete grátis desde que seja a tua primeira compra. Então quer uma TV, uma geladeira, quer ossinho para o teu cachorro, quer roupa? Acesse o link, compra, garante o frete grátis se for a tua primeira compra, tá bom? Agora bora falar do Inter. Porque ontem à noite o meu colega querido, meu ex-chefe, que se tá vendo vai um abraço pra ele, Luiz Carlos Reque, informou que o Inter anunciaria hoje o goleiro Ronaldo, de 27 anos, profissional do Atlético Goianiense. Antes do Dragão ele passou pelo Vitória e já tá há bastante tempo na equipe de Goiás. O Ronaldo foi um dos destaques da campanha que devolveu o Dragão à elite do futebol nacional. O Atlético subiu, vai jogar a Série A nesta temporada. Eu fui atrás dessa informação pra ver se daria tempo daqui a pouco de inscrever no gauchão, confirmar a contratação e... A seguinte informação que eu vou te passar agora é o status desse acordo. Não vai acontecer. Pelo menos agora, não vai acontecer. O Atlético Goianiense recusou a oferta do Inter nacional. O Inter apresentou uma proposta de 5 milhões de reais pelo Ronaldo. A multa do Ronaldo é 50 milhões de reais. O Atlético Goianiense considerou a oferta do Inter muito baixa e recusou a proposta do Inter. Não apenas por isso e também porque não teria tempo de repor a saída do Ronaldo visando as suas competições. O estadual e daqui a pouco a Série A do Brasileiro mais lá na frente. Então, o Atlético não aceitou e o Inter não contrata esse goleiro. O Inter recuou bastante, tá por um fio, tá perto de desistir também do Gabriel Vasconcelos. Porque como eu te expliquei ontem, o Coritiba pediu dinheiro, né? Pediu dinheiro pelo empréstimo do jogador, que também não deve chegar ao Colorado. Então, temos um dilema. O prazo de inscrições do Gauchão fecha hoje. Dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo, já fechou? A tendência, a expectativa que deve acontecer é que Antony seja o goleiro durante todo o Gauchão. Depois de hoje, o Inter ganha um novo prazo, que vai até 7 de março, pra conseguir fechar, definir, ter a contratação de um goleiro. E um goleiro é muito importante porque o Ivan tá machucado, vai ficar um bom tempo parado. O Ivan tem contrato longo, mas tá lesionado. O Rocher tem a sua situação de lesão, tá voltando aos poucos, e ainda tem a Copa América, que pode deixar ele com a seleção por até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, o Inter entende que precisa de um goleiro mais experiente do que o Antony, que é um jovem que tá recebendo as primeiras oportunidades. Até acho que o Antony não falhou muito, mas são as primeiras chances que ele tá recebendo. Por enquanto, não vai ser o Ronaldo, viu? Não deve ser o Ronaldo mesmo, porque mesmo que depois o Inter insista, suba um pouco a oferta e tal, o Atlético tem essa questão de tempo pra contratar um goleiro, e por isso recusou a oferta do Colorado. Eu ouvi um zoom, zoom, zoom aí de Thiago Volpi, viu? Poderia ser ele, quem sabe, o alvo do Inter novo pra goleiro. Mas é uma situação que nós ainda temos que apurar com mais tranquilidade pra ver se existe essa chance mesmo ou não. Fato é que Ronaldo não será contratado e o Antony deve ser o goleiro durante todo o Campeonato Estadual. Ah, no gauchão, não tem aquela situação de informar uma negociação avançada e ganhar mais tempo, sabe? Existe muito isso em janela de transferência da CBF. No último dia, tu informa que tá negociando com o jogador tal e consegue inscrever ele depois. Acontece na Libertadores também. O Inter fez isso na Libertadores. Fez uma lista de jogadores que ele estava negociando e se fechasse, colocaria na inscrição. Mas no gauchão não tem isso. Então, acabou, velho. Sabe? Quem foi inscrito, foi inscrito. Quem não foi, não vai ser mais. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. Daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo pra você. Tchau! Tchau!